Bom dia, senhor presidente. Quem fala é Fábio Palmas, o Tremembezo na Norte. Em relação à venda de comidas em barraquinhas que a prefeitura liberou, com certeza isso afetará o movimento de nossas bonificadoras. Qual será o retorno? Como o sindicato vai brigar para que a gente tenha retorno em relação a isso também? Pois o nosso movimento será afetado. Pode ser redução de impostos ou como será essa briga do sindicato para que isso não afete nossas bonificadoras? Muito obrigado. Olha, Fábio, obrigado pela sua pergunta. Essa história das barraquinhas de rua da prefeitura que foi aprovada, essa lei que foi aprovada para a comida de rua agora, não é tão simples assim como parece. Essa lei, eu já falei também, na outra padaria praticamente perguntou a mesma coisa. Ela foi provocada, inclusive, de reclamações que nós fazíamos de pão vendido de bicicleta de porta em porta e dessas barraquinhas vendendo o café da manhã pela cidade. Mas eu vou dizer o seguinte, eu acho que a contrapartida que nós tivemos foi a desoneração que nós tivemos de impostos o ano passado. Nós conseguimos uma desoneração dos produtos que são vendidos dentro da padaria, daquelas padarias que estão fora do Simples, porque aquelas que estão no Simples já têm o ganho da lei do Simples, desonerando os produtos fabricados na padaria, que pode ir desde um pão de doce até uma coxinha, um prato de comida, um lanche, etc., que simplesmente tem uma alíquota única de 3,2%. Quanto antes, a gente pagava de 12% até 18%, dependendo do faturamento da padaria. Quer dizer, no meu entendimento, essa lei só vai servir para se instalar comida de rua em parques e praças públicas. Não, acho que de em frente aos comércios não vai ter. E tem que ter uma autorização da subprefeitura. Subprefeitura tem que autorizar onde é que esse comércio pode ser instalado. Então não vai ser tão fácil a pessoa poder se instalar com essa comida de rua em frente a qualquer comércio. Eu ainda falo mais o seguinte, se alguém se instalar em frente à sua padaria, verifique se realmente essa pessoa é legalizada, tem a licença da prefeitura para fazer isso, porque vai ter que ter a licença da prefeitura, vai ter que ter os espaços delimitados, e ele não vai poder ficar o dia todo, só que pode ficar uns x horas por dia. Tem que ser o sócio de empresa, tem que ser uma empresa legalmente estabelecida, não pode ser mais os clandestinos. E se você tiver dúvidas ainda, contacte o Departamento Jurídico do Sindicato, que ele certamente fará uma visita e verificará se realmente essa pessoa tem autorização para poder funcionar.